B-Y-D The Destroyer 5, ou melhor, como será que eles devem chamar? B-Y-D The Destroyer 05, eu acho, mas por que isso, né? Bom, aproveitando só pra dar uma introdução antes, a B-Y-D acabou de chegar no Brasil, né? Vai ser representada aí pela Eurobike, que eu acho que é legal pra caramba, vão ter ao todo, acho que são 35 lojas pelo Brasil, vai ter uma na Avenida Europa. A B-Y-D, eu vou explicar já a questão do nome mesmo, né? Já até trazer essa discussão, que eu quero saber o que você acha, qual é a sua opinião sobre isso, eu tenho uma. É a maior empresa de carros elétricos chinês, tá? Que está na China, né? Vamos falar assim. E eles estão vindo aqui, legal, pela Eurobike, porque tem uma representação, a gente viu que a Eurobike aí tá sobre, também tem a UK Motors, né? Que traca a McLaren, Aston Martin, tem Audi, eu não sei se hoje eles têm a Porsche, ou passaram pra alguém, eu não me lembro, mas... Tipo, é um grupo muito forte, muito importante, né? E é legal saber que vai vir alguma empresa independente, assim, só pra trazer carro elétrico, eu sei que tem um preconceito do... Ah, o carro chinês, tal, não sei o que, mas os chineses são melhorando em qualidade em várias questões de tecnologias mesmo. E saber que eles estão vindo pra cá, pro Brasil, né? Então, até teve ano passado, final de 2021, a gente foi convidado até pra uma apresentação do modelo TAM. O André acabou indo pelo Amigos por Carros, né? Até o vídeo já foi prova, vou deixar um card aqui em cima à direita, se você não viu, dá uma olhada lá. Que ele anda no TAM, e eles vão trazer o RAM também, né? São dois modelos. Beleza. Aí, eles estão criando agora uma linha nova, que é o tal do Ocean Series, ou Ocean Net, né? Que eu vou explicar já, mas vamos falar do nome, né? Depois que teve esse evento e tal, eu encontrei o Eduardo Sertori e o Eduzinho, né? Participou lá do Amigos por Carros pra gente lá. Um abraço pra eles. E eu vi, eu não vi, eu não tinha reparado, no início eles estavam chamando de BID, a marca. BID, BID. E eu sempre falei BID, eu não sei como é que o cara fala lá, né? Aí, daqui a pouco, eu cheguei pro do Ocean e falei, o que vocês estão chamando de BID? Desde quando o Y virou I, né? Ah, a gente tá chamando de BID e tal. Aí eu falei com o Sertori, eu falei, cara, mas não é BID, é BID. Aí ele falou assim, não, o pessoal não tá chamando isso lá. Aí eu vi que eles estão chamando em inglês, né? Que é exatamente BYD, né? Eu cheguei aí numa feira de elétricos há alguns anos aqui em São Paulo. Tava lá BYD, eu não lembro do cara chamado de BYD, tá? Mas que seja. Então eu falei, mas cara, os caras não vão chamar de BYD. Ah, você vai chamar do quê? BYD. Mas você acha que até o setor falou, você acha que, meu, os caras não vão chamar isso. Falei, ó, vamos lá. Eu queria, então, essa é a pergunta pra você que tá assistindo o vídeo. Vai aparecer aí na tela, tá? Eu queria fazer uma pesquisa informal aqui com você, com seus familiares, amigos, que gostam e não gostam de carro. Tipo, não tem uma paixão e tal. Como que eles chamam essa marca? Se vê na rua, se vê um carro parado desse na rua, fala, mãe, pai, namorada, não sei o que lá. Como que você fala isso? Como é que é o nome disso? Porque eu falei pra você, olha, eles não vão chamar de BYD. Eu duvido chamar de... Só se fez Y, dependendo, se bem que eles mudaram o logo agora nessa Ocean Series, que eu vou falar já. Mas ainda tá um Y ali, então eu não sei se os caras vão chamar BYD. Eu falei, cara, ainda se tinha o som de Y, né? Mas... Acho que eles chamam de BYD. BYD. O negócio, assim, em... Seria em chinês mesmo, né? Mas eles estão chamando eles, mas eles estão chamando de BYD. Eu falei, putz... Ah, essa é uma pesquisa. Eu acho que eles vão chamar de BYD, porque... É... Cara, você vê na rua, a não ser que faça um marketing muito bacana, eu acredito na Eurobike nisso, mas tem que ser muito ferrado, sabe? Tem que fazer com youtubers, tem que fazer em TV, jornal, pra chamar BYD. Eu vou dar a minha opinião de entusiasta, tá? Eu acho cagada chamar assim. Que é mais fácil você adotar em português mesmo, BYD. Ah, é um nome grande se falar Y, Y não tem nem no nosso alfabeto mesmo, provavelmente, né? Mas, cara, vai ter que ser, porque vai ficar estranho. A não ser que você faça uma campanha muito extensa, como eu falei, tipo, vamos pensar um carro assim, tipo a Chevrolet. A Chevrolet, ela tem a Blazer, né? E, na verdade, você lê, tá escrito Blazer lá, né? Mas com propagandas, marketing e tudo mais, Blazer, Blazer, pegou Blazer. E é Blazer, né, gente? Ninguém fala Blazer. Por outro lado, eu achei que, por exemplo, o Ford Focus, eu lembro que quando lançou lá fora, eu vi muitas reportagens bacanas de chegar no Brasil, o pessoal chamou de Focus, né? Ford Focus. E aqui chegou de Focus, eu falei, nossa, que nome horrível. Eu já acostumou, mas eu não acho o nome bonito Focus, sabe? Vendo em inglês, vendo Focus. E é isso, cara. Eu tô curioso só, porque eu acho que eles tinham que adotar. Não sei, tô dando um achismo assim, que é mais fácil que as pessoas vão ler, né? Babies on Day. O que você acha? Então, eu queria ver nos comentários, tipo, não só a tua opinião, que você tá vendo, você provavelmente é um entusiasta vendo esse vídeo, mas também que familiares, alguma pesquisa assim, mas sem falar, né? É que no início do vídeo, eu acabei falando BYD, depois eu falei BYD, né? Mas sem falar nada, chegar pra pessoa, ó, lê isso aqui pra mim. O que tá escrito aqui? Tipo assim, a pessoa fala, tá, mas são três letras. Sim, mas o que tá escrito aqui? Ah, eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão falar BYD, mas essa é a ideia de uma pesquisa, né? Então, BYD, ou BYD, tá lançando o que eles chamam de Ocean Series, Ocean Net, né? Vão dividir em duas categorias, que são os híbridos e os elétricos. Os híbridos, ou melhor, os plug-in hybrids, eles estão chamando de warship. Então, vai ter nomes de navios de guerra. É daí que vem o nome desse carro, que chama The Destroyer. Até quando você ouve o nome, você fala, puta, BYD vai lançar um hypercar pra concorrer com um Model S Plaid, ou um Nevera, um Rimac Nevera, né? Nada, só um nome pra lembrar o Destroyer, que é o navio de guerra, né? Até ouvi falar que vai ter o The Cruiser também. Falei, puta, que merda, mas tudo bem. Seguimos. E também vai ter o Marine Life, que vai ser tipo a linha marinha, vai? Que já tem até um modelo que eles anunciaram. Essa linha marinha vai ser totalmente elétrico, né? Já tem um modelo que chamam de Dolphin, né? Que vai ser golfinho, né? É, pois é, né? Às vezes esses nomes me lembram algumas coisas que eu vi, às vezes, o pessoal tirando sarro, tipo, de marcas, que eu até concordo, vai tipo a Ferrari, chamada de Super Fast, né? Que seria super rápido. A Lamborghini tem Super Leggera, ou Super Leve, né? Super Velote e Super Veloz. Tipo, uma empresa italiana com esse nome é bizarro também. Aí você vê, tipo, a Aston Martin com antítese, né? Porque a Ferrari tem o nome inglês, né? Super Fast. Tem Super Leggera também lá atrás na Ferrari também. Mas você vê uma empresa inglesa com o nome italiano. Que é o DBS Super Leggera também. Tipo, a carroceria no caso. Mas que seja. Mas tem outros casos que eu lembro o nome bizarro mesmo. A Maserati, né? Quatro Portes. Que seria quatro portas. Tipo, puta, que nome bosta. Que acostumou. Não é no nosso idioma, né? Então a gente acostuma. Mas tem outros casos. Quando eu ouvi falar de CD Destroyer, achei tão tosco quanto aquele Skoda. Que a gente não tem. Talvez tenha alguma unidade perdida aqui. Preciso falar com os meninos. Que tem o Skoda Superb, né? Até eu andei nesse carro. Acho que foi na França que a gente pegou o Uber lá. E falei, puta, Superb de ótimo. Excelente, né? E até eu lembro do Top Gear. O pessoal de Jeremy Clarkson tirando sarro até do Superb, né? Do Skoda Superb. Tipo, de Superb não tem nada. Dizem que até o carro é bom, mas não tem nada de Superb, né? Aí você vê esse de Destroyer, que destruidor ou arrasador não tem nada, né? Mas tem outros carros também, né? Eu lembro... Tinha um... Era um Chevrolet. É um Chevrolet? É um Chevrolet. Chamava Celebrity também. Falei, puta, de celebridade não tem nada que ninguém lembra dessa porcaria desse carro, sabe? Então é engraçado, tipo, como os caras escolhem o nome. Até quando eu vi Ocean Series, eu falei, mentira que o carro vai chamar Ocean. Porque tem um Fisker lá, o Ocean. Eu falei, ah não, tá. Um é Ocean Series. Série de oceânica, vai, digamos assim. E o outro, o carro chama Ocean e tal, né? Bom, paciência, né? Mas então, The Destroyer, então. Que destruidor, como eu falei, não tem nada. Ele é um sedã. Ele vai ter 4.7 metros de comprimento, 1.8 metros de largura. Ele é plug-in hybrid, né? Que faz parte desse warship, né? Então, o motor a combustão é 1.5 litros. Gasolina, 110 cavalos e 13.7 kg de torque. Vai ter duas configurações de motores elétricos, né? O total do powertrain. 139 cavalos e 32.1 kg de torque. 55 km de autonomia, 0 a 107.9. E vai ter o topo aí, 196 cavalos total e 33.1 kg de torque. 120 km de autonomia no elétrico com 0 a 107.3. Interior naquele estilo Tesla que a gente já conhece, né? Fazendo referência. Duas telas, então. No motorista aí, 8.8 polegadas. E na central multimídia, 15.6 polegadas no estilo touchscreen, né? Com infotainment system e tudo mais. É isso sobre o carro. Eles anunciaram aí no Salão da China que teve em novembro. Aí foi saindo novas informações. E a gente vai ver esse carro em breve aí na rua. É mais pela curiosidade que eu queria saber o que você acha exatamente do nome, né? Não o Destroyer, mas o negócio do BYD. Que eu tô curioso pra saber o que o pessoal falar. Como eu falei, eu acho que uma campanha de marketing você consegue direcionar isso. Mas tem que ser um negócio muito ferrado, sabe? Tipo, talvez um negócio de TV mesmo. Muita gente assiste TV hoje. E mesmo influencers mesmo, né? Falar, o pessoal chegar pra gente. Lá eu vi, pelo vídeo do André, que o pessoal tá chamando de BYD. Acho que eles pedem pra chamar de BYD, né? Mas isso seria uma pergunta que eu já era no marketing direto da empresa. Assim, né? Não no sentido provocativo nem nada. Falar, escuta, vocês pretendem mesmo chamar de BYD? Não é mais fácil BYD? Porque, querendo ou não, tá em inglês, né? Então você tá lendo a palavra em inglês e você não lê em português, né? Acho que isso é o meu questionamento, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal. A gente se vê no próximo. Valeu!